Salve, salve, firmeza! Então, eu tô aqui pra fazer mais um episódio do projeto Construção, certo? Onde eu mostro como eu fiz a batida, depois eu mostro a batida pronta e depois a música, certo? Com vocal. E esse episódio eu escolhi fazer um som da Coligação Expressivas 3, que foi o Adonai do Cidade Verde Sounds. Chama A Marcha Que Eu Sigo, certo? E eu usei um sample do Bob Marley, do Feel Alright. Obrigado, ó. Eu peguei essa parte, eu peguei só a voz. Essa outra, ó. E o grito no final, olha. Certo? Foi isso que eu usei. Tá aqui, ó. Eu coloquei, tipo, nas batidas que eu faço, a maioria delas eu toco o baixo, né? Mas dessa, o baixo é tão foda e como é bem antigo mesmo, tá ligado? Eu resolvi usar o Maxi Bass, né? Da Waves, pra dar uma reforçada a mais no grave. E aí deixou bem legal, tá ligado? E aí eu usei isso, né? Aí eu usei também uma outra variação, que é lá no final, que é uma viradinha. Uma virada que eu peguei um pedacinho, é... Vou mostrar aqui. Só essa viradinha. E aí depois eu... Ó, peguei aquelas vozes, né? Que eu falei ali. Eu cortei. Aí depois no meio faz... E no final grita. Certo? Aí eu fiz a bateria. Fiz a bateria. Aí eu coloquei um prato, percussão, clepe. Entendeu? E aí os timbres são muito importantes, tá ligado? Eles têm que combinar com a música, cara. Então você tem que ficar muito mais ouvido mesmo, tá ligado? Do que técnica. Então você tem que ficar escolhendo, tá ligado? E ver qual que combina mais mesmo. Geralmente eu junto dois bumbos, três, e caixas também. Eu junto pra dar uma sonoridade diferente a sonoridade que eu tô buscando, sacou? Então é mais ou menos isso. E agora que é o loop pronto aqui, ó. Aí eu tiro as vozes, ó. Capaz pra animar. E aí nisso eu posso usar essas vozes a hora que eu quiser, que fica legal, tá ligado? Dá pra fazer muitas variações aí com um loop só, tá ligado? É que nem o vivo que eu mostrei no episódio número um. O vivo você, tipo, é um loop soma, tá ligado? E tem som que fica foda e tem som que não fica foda, tá ligado? Tem aquele loop, pô, tipo o Nasus-like. É um trechinho só que é o loop perfeito, né? Que a gente fala, tá ligado? Agora eu vou mostrar o som pra vocês, né? O som do Cidade Verde. Aí eu usei o trecho do Bob Marley mesmo no começo, pras pessoas vagar. E a condição que eu vivo e a marcha que eu sigo não te interessa, enfim. E se eu fumo ou se eu bebo e onde eu gasto dinheiro, isso só desrespeito a mim. E eu vou levando a minha vida e eu vou bem sim. Tenho uma pra chamar de meu benzinho. Tô levando um qualquer e uns e outro até quer, mas não vão conhecer meu fim. Então é isso, família. Pô, espero que vocês tenham gostado aí, tá ligado? Espero que tenha ajudado algumas pessoas aí também. Eu tô cada vez mais fazendo mais detalhados assim. Por enquanto ainda não é um vídeo aula, mas é mais pra vocês poderem flagrar mesmo, tá ligado? Como é que faz aí. E você que tá começando agora, mano, tenta fazer a parada mais pra você mesmo, tá ligado? Não fala assim, nossa, vou fazer beat pra tal pessoa, com a pegada de tal pessoa. Tenta fazer o que você tá sentindo, porque acho que é mais fácil você agradar os outros assim, sacou? Então, pô, os beats que eu faço, as pessoas escrevem em cima deles, tá ligado? E eu faço eles pra mim, entendeu? Tipo, pô, se ninguém pegar a batida também, eu vou gostar pra caralho, porque eu gostei muito daquilo que eu fiz, entendeu? Então é tipo, fica um instrumental mesmo e eu vou escutar, tá ligado? Se inscreve aí no canal, dá uma curtida aí, comenta, que eu sempre respondo aí todo mundo que comenta, tá ligado? E é isso, pô, tamo junto aí e até o episódio 3. Paz!